A morada do samba é o campo do galvão, essa família conquistou meu coração. Comunidade unida, me faz sonhar, acadêmicos pra sempre vou te amar. A morada do samba é o campo do galvão, essa família conquistou meu coração. Comunidade unida, me faz sonhar, acadêmicos pra sempre vou te amar. Vem amor, cantar e ser feliz, conforto seguro, é minha escola querida. Cartelo perfeito da nossa emoção, o homem procurando a evolução. Na natureza, proteção, nas cavelas se refugiou. Venceu o medo e soube até arredor. Atravessa o tempo, buscando um mar para viver. Peguendo chupana, tribos a formar, rodando barro, taipas a fazer. Uma mão na massa, cidades vão crescer e assim. Assim surgem protetos, vem a missão. E arranha o céu na imedidão. A desigualdade se revela. Entre as pato e favela, a tecnologia do espaço sideral. Será a morada final. É boa! É boa! Um grito de alerta, a mãe terra vamos preservar. Pra que? E ela seja sempre o nosso ar. A morada do samba. É o campo do galvão, essa família conquistou meu coração. Comunidade unida, me faz sonhar. Acadêmicos pra sempre vou te amar. A morada do samba. É o campo do galvão, essa família conquistou meu coração. Comunidade unida, me faz sonhar. Acadêmicos pra sempre vou te amar. Vem amor, vem amor. Mas é o quê? Cantar e ser feliz. É o segundo. É minha escola querida, já quero o perfeito da nossa emoção. O homem procura na evolução, na natureza a proteção. E nas cavernas se refugiou, venceu ele sobre a terra. E agora entrou, atravessou o tempo, buscando um lar para viver no pequeno chupão. Trigos a formar, rodando o barro, cai paz a fazer. Com a mão na massa, a cidade desalqueceu. Vamos embora, vamos embora. Atravessou o tempo, buscando um lar para viver no pequeno chupão. Temos a formar, rodando o barro, cai paz a fazer. Com a mão na massa, as cidades vão crescer. Assim, assim, assim surgem projetos, vem a missão. Que arranham o céu na imestidão. As desigualdades se revelam. Entre asfalto e favela. Até que inovadoras se revelam. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Vira a morada final. Ecoa, ecoa, um grito de alerta. A mãe querra, vamos ter que levar. Que ela seja o samba. A morada do samba é o campo do galvão. Essa família conquistou meu coração. Comunidade unida, me faz sonhar. Acadêmicos, nós sempre vou te amar. A morada do samba é o campo do galvão. Essa família conquistou meu coração. Comunidade unida, me faz sonhar. Acadêmicos, nós sempre vou te amar. A morada do samba é o campo do galvão. Essa família conquistou meu coração. Comunidade unida, me faz sonhar. Acadêmicos, nós sempre vou te amar. Tem alto estilo, meu vislão. Embaixada é a grife Desse carnaval Carnaval Minha nação vermelha e branca Alô embaixada Vamos lá A hora é esta O novo é fashion Amor De vermelha e branca é a moda que eu vou Tem alto estilo, meu visual Embaixada é a grife Desse carnaval É fashion Amor De vermelha e branca é a moda que eu vou Vamos lá Embaixada é a grife Desse carnaval Vem despilar Vem despilar Na pasarela da via Descendo com o ar de a criação milenar Segundo com o ar de a criação milenar Segundo com o ar de a criação milenar O bicho da criação milenar É motivo de tudo O exotismo de carne e merenda Deu um toque brasileiro no cenário mundial A som do jazz da boiou O charme inspira Teatro e cinema Influência total O exotismo de carne e merenda Deu um toque brasileiro no cenário mundial Em sua vida É smokes É Dovocando Dovocando a imaginação Refletindo a loucura Conquistando gerações Rondeiros e rimes A paz e o amor Os anos dourados O desabraço E hoje, as tribos vem da urbanização Não importa qual a estação, a sociedade se vendeu A minha fantasia tem magia, é roupa chique que noel escolheu O refeição, amor de vermelho e branco é a moda que eu vou Quem é o destino, meu pessoal, embaixada é a gripe desse carnaval O refeição, amor de vermelho e branco é a moda que eu vou Quem é o destino, meu pessoal, embaixada é a gripe desse carnaval Vem despilar na passarela da bonia, descendo com a já criação milenar Se bebê, vamos revelar, o bicho da seda é o motivo de tudo Eu acho que os filhos que eu não entro, do cremeu-se quando há nosso poder ocidental Renascença e tradição, feudal, posto no sonho da moda Até surgir, até surgir, na repostão francês Ação do gesto aboiu, o charme espira, teatro, cinema, influência total O exotismo de carnaval e estandarte de um, no cenário mundial Ação do gesto aboiu, o charme espira, teatro, cinema, influência total O exotismo de carnaval e estandarte de um, no cenário mundial Renovando, 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 provocando a imaginação Refletindo, refletindo a procura Conquistando, conquistando gerações Roteiros e equipe, após o marmão, usando estourados E hoje, as tribos vem da urbanização Ação do gesto aboiu, o charme espira, teatro, cinema, influência total Ação do gesto aboiu, a minha fantasia tem magia É a roupa chique que não é o escolher O gol é feijão, amor De vermelho e branco que a moda deu O meu vestido, meu visual Embaixada é a gripe desse carnaval O gol é feijão, amor De vermelho e branco que a moda deu O meu vestido, meu visual Embaixada é a gripe desse carnaval O gol é feijão, amor De vermelho e branco que a moda deu O meu vestido, meu visual Embaixada é a gripe desse carnaval O meu vestido, meu visual Sou da mandaré, sou da mandaré, me bato no peito, com muito orgulho, e põe o respeito, hoje a platéia aplaude e canta, no nosso circo a lorga azul e branca. Sou da mandaré, me bato no peito, com muito orgulho, e põe o respeito, hoje a platéia aplaude e canta, no nosso circo a lorga azul e branca. Respeitável publicou, o show vai começar A passarela vira um grande brigadeiro É a da bandaréa deste lar Nas que no festival do imperador Na primeira lua para homenagear E no Egito surgem bravos tomadores Se exibindo para os paraóis Romantica! Romantica! Em cantos e magias Vem da Índia Grécia! Grécia onde o palhaço apareceu Satirizando, alcançou o apogeu Romantica foi o mesmo Do coliseu Em cantos e magias Vem da Índia Grécia onde o palhaço apareceu Satirizando, alcançou o apogeu Com a modernidade Com a modernidade Vem da Europa A inovação Vicente-se, alô do picadeiro Anfiteatro, a evolução Salte bancos, trapecistas, equilibristas A contagiar A voz, a voz! A voz de comando o artista A roupa dos cantores vai apresentar A luz dos povos ciganos Criante milagre Deslava o Brasil Abrausos Ao irreverente cerejeiro A alegria do palhaço brasileiro Solta a manhã! Solta a manhã! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E bato no peito Com muito orgulho E foi o respeito E foi respeito E foi respeito E foi respeito Minha comunidade Na nossa círcula norte Azul e praia Respeitável Respeitável O show vai começar A passarela vira um grande pecado Calor bonita É a tabata É a destilar Nasci no festival do imperador Na primeira lua Para homenagear E no Egito Suzem bravos donadores Se recebindo Para os faraóis O antiga foi o peito O poder Em campos e magias Vem da Índia Cresce O palhaço apareceu Satizando Alcançou o apogeu O antiga foi o peito O poder Em campos e magias Vem da Índia Cresce O palhaço apareceu Satizando Alcançou o apogeu Com a modernidade Com a modernidade Vem da Europa A inovação Minha espanha O amor No picareiro Onde há Tua evolução São os bancos Sabesistas Equilibristas A contagiar A voz A voz A voz Que comando o artista A alfa dos cantores Vai apresentar A luz Dos povos ciganos Que a divindade Resolva o Brasil Abaço Abaço A reverência Que ele estima A alegria Do palhaço brasileiro Sou da Mandaé E bato no peito Com muito orgulho E foi um respeito Hoje a Mandaé Aplausos e canta Nos nossos iguais A morte é azul e branca Solta a Mandaé Solta a Mandaé E bato no peito Com muito orgulho E foi um respeito Hoje a Mandaé Aplausos e canta Nos nossos iguais A morte é azul e branca Solta a Mandaé E bato no peito Com muito orgulho E foi um respeito Hoje a Mandaé Aplausos e canta Nos nossos iguais A morte é azul e branca Com muito orgulho E nós nos mudamos Colossados Para sempre Seremos lembrados E nós nos mudamos Colossados Para sempre Seremos lembrados Vem chegando a PEC Roda de Campinho Remus comunidade, desperta bonecos convidados É emoção, cantar Meu padrão tem amor, paixão O grande sonho e medidosa tem o ideal Molecos campeão do carnaval É emoção, cantar Meu padrão tem amor, paixão O grande sonho e medidosa tem o ideal Molecos campeão do carnaval Na busca pela imortalidade A humanidade quem fez que mistério apresentar Que nasceu de um copão legal Tornando uma joia sagrada divina É índia! Índia, flor de mortos surgiu Encantando, convertido com papiro Competiu entre o sagrado E o profano do Oriente Eu vou na festa encantada Com o meu amor A mãe natureza nos deu excepção A espiritualidade alimenta o coração O mantra da folia Faço a minha alegria Nos botões rodados Recarrega a minha alegria Mas quando? Mas quando? Quando iluminada pelo sol da manhã Surge luz imaculada E seu perfume Domingo a dia pelo ar Na primavera Causa delírio e coce razão Em águas chuvas pantanosas Justo de presente A magia da vida Vibrou! Eu pego o palo no Brasil Conhecida com as mãos japonesas Cantor mando em vitória Grécia Enriquecendo a amazona de cereza É emoção Meu pavilhão Tenho amor Paixão Toda de sonho Tenho ideal Mulher dos campeãs do carnaval E emoção Meu pavilhão Tenho amor Paixão Todo meu desprezo Tenho ideal Mulher dos campeãs do carnaval Na busca pela imortalidade A alma é grande que eu desde o ministério desgadar Que nasceu de um portão umbilical Tornando uma joia sagrada de final Na índia quando o outro surgiu Enquanto o meu vestido O Brasil competiu entre o sagrado E o profano Oriente ouviu Na festa encantada Com o meu amor A mãe natureza Nos deu excepção A espiritualidade alimenta o coração No âmbito da folia Faço a minha alegria Nos botões rodados Recarrego a energia A mãe natureza Nos deu excepção A espiritualidade alimenta o coração No âmbito da folia Faço a minha alegria Nos botões rodados Recarrego a energia Quando iluminada Pessoal Quando o meu presidente O ele sofreu Trabalho forte E o seu reforço Na primavera Causar delírio e fascinação Em águas, chuvas, pantalosas Os nomes presentes A magia da vida Vitrou, vitrou Recupar o Brasil Contosiva Com o seu reforço Mas não japonesas Transformando em vitória Mestre, vem descendo Amadoras de beleza É emoção Cantar Meu pavilhão Tenho amor Paixão O grande sonho Em medo e goza Tenho ideal Mulher dos campeão do carnaval É emoção Cantar Meu pavilhão Tenho amor Paixão Muito amor O grande sonho Em medo e goza Tenho ideal Mulher dos campeões Do carnaval É emoção Cantar Meu pavilhão Tenho amor Paixão O grande sonho Em medo e goza Tenho ideal Mulher dos campeões Do carnaval Swing bonito Bateria Vamos lá Mulher dos Mulher dos Mulher dos campeões Mulher dos campeões Mulher dos campeões Mulher dos campeões Eu sou o Peiravio Eu sou o Peiravio Da Nova Guará Com raça Pouco de paixão Alô, alô Aqui bancada Lá vem a coruja Do meu coração Eu sou o Peiravio Da nova Guará, com graça, orgulho e paixão, alô, alô Aqui mandada, lá vem a coruja do meu coração A invenção, a invenção Surgiu da necessidade Correu um bravo mensageiro O feito de heroísmo pra se comunicar Ouviram rintos e vozes pelos ares E o som de tambores que falam Anunciando a modernidade O sonho De ouvir alguém do outro lado Da brincadeira de criança O telefone se tornou realidade Um campeão para o mundo Mostrou o grande milagre Vacinação com Pedro Ciel Cantou Parabéns a meu tio Inverno Jambel para o mundo Mostrou o grande milagre Vacinação com Pedro Ciel Cantou Parabéns a meu tio Inverno Surgiram Surgiram as telefonistas Sambistas e mortais Pelo telefone a inspiração Enriqueceu antigos carnavais Mas o tempo, mas o tempo Mas o tempo passou Criou um celular Criou um celular Uma grande evolução Unido Povos correndo barreiras No futuro imaginar No futuro imaginar Avanço da telemonia No simples gesto tocar Encontrar os nossos irmãos E hoje ter o mundo em nós Eu sou Eu sou Beira Rio Da nova Guará Corraça Orgulho e paixão Alô, alô Aqui, bancada Lá vem a coruja Do meu coração Eu sou Beira Rio Da nova Guará Corraça Orgulho e paixão Alô, alô Aqui, bancada Lá vem a coruja Do meu coração A invenção A invenção Surgiu Da necessidade Correu um bravo mensageiro O feito de heroís Pra se comunicar Ouviram Gritos e vozes Pelos ares E o som E o som De tambores que falam Anunciando a modernidade O sonho O sonho De ouvir alguém Do outro lado Da brincadeira De criança O telefone Se tornou realidade Grande ao barulho Mostrou O grande milagre Vacinação Tombeu e sim Cantou Parabéns 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 A meu último inverno Tanto a paz no mundo Mostrou O grande milagre Vacinação Tomei e sim Cantou Parabéns A meu último inverno Surgiram As telefonistas Sambistas Imortais Pelo telefone A inspiração Enriqueceu Antes de buscar Mas o tempo Mas o tempo Passou E ao seu mar Para vir Arrapatado Revolução Unido Povos Correndo barreiras No futuro Imaginar Avanços A televisão Não se encher Não se encher Surgiram Encontrar Encontrar Os ossos E a luz E a gente Teve Eu sou Beirar Eu sou Beirar Eu sou Beirar Com raça Corpo de paixão Alô, alô Aqui Mandada Larguei a coruja Do meu coração Eu sou Beirar Eu sou Beirar Com raça Corpo de paixão Alô, alô Aqui Mandada Lá vem A coruja Do meu coração Eu sou Beirar Com raça Azadeira Corpo de paixão Alô, alô Aqui Mandada Lá vem A coruja Do meu coração Alô Beirar Rio Vem que vem Obrigado Bateria E a toda Esta diretoria Amor Cidade Tem o que? Tudo que eu mais queria Amor Cidade Tem o que? Tudo que eu mais queria Amor Cidade Alô, pedregulho Minha comunidade Canta Amor Cidade Bate o tambor Corumim Faz o teu som ecoar Que seja sempre Livre pra sonhar Eis a mistura Enfim Tropicalismo Do fim Terra Brasil E se es O meu Bate o tambor Bate o tambor Corumim Faz o teu som ecoar Que seja sempre Livre pra sonhar Eis a mistura Enfim Tropicalismo Do fim Terra Brasil E se es O meu Lugar É a luz A luz divina Abençoou Abençoou Unindo o horizonte Em verdes mares Bendita seja A miscigenação E o europeu Trouxe a garância E a ambição Colonizando as raízes É fantástica É fantástica A viagem sem igual Influência cultural Que hoje é chamada Brasil Ordem e progresso Te rompou com o baronil A explosão A explosão É múlti-cor Anunciada Num requebra o partideiro Vindo o branco Surgido o índio Fui emulado Verdadeiro Na mocidade Sou vestido o brasileiro A explosão A explosão É múlti-cor Anunciada Num requebra o partideiro Vindo o branco Surgido o índio Fui emulado Verdadeiro Na mocidade Sou vestido o Brasil Nessa viagem E nessa viagem de povo Se fez de novo A imagem de um perigo tropical Arte, sabores, encantos No país da consciência social É pura magia Dessa voz de venal Na bola Sou rei Com o reino escritor Menestrel do amor Chegou minha vez Vou mostrar meu valor Sobre as bênçãos Do meu grande criador Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Corumim Bate o teu som Eu voar Que seja sempre Livre pra sonhar Eis a mistura Em fim Tropicalismo Tupi Terra, Brasília Tupi É o meu lugar Bate o tambor Corumim Faz o teu som Eu voar Que seja sempre Livre pra sonhar Eis a mistura Em fim Tropicalismo Tupi Terra, Brasília É o meu lugar Vai a luz A luz divina Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Bate o tambor Corumim 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 Em vez de esmalte Em vez de esmalte Em vez de esmalte A miscigenação E o europeu Eu voar Que suing O cidade Alem É fantástica A viagem sem igual Influência cultural É o diretor de bateria Que o povo se chama Da Brasília Que tumbadora Que show O trem e progresso De um pouco Parolim A explosão A explosão É múltiplo Anunciada No regalo Partideiro Lindo branco Surgindo índio Um enrolado Verdadeiro Na mocidade Sou mestizo brasileiro A explosão É múltiplo Anunciada No regalo Partideiro Lindo branco Surgindo índio Fui bolado Verdadeiro Na mocidade Sou mestizo brasileiro Nessa viagem E nessa viagem De um pouco Vejo novo A imagem De um delírio tropical Artes, sabores e cantos No país Da consciência social É pura magia Dessa voz de tribunal Da bola somente Da bola somente Com o espírito Em meu ex-críbio Ministro É o teu amor Chegou minha vez Vou mostrar meu valor Sobre as bênçãos Do meu grande criador Bate o tambor Por mim Faz o teu som Eu voar E seja sempre Livre pra sonhar Eis a mistura E fim Tropicalismo Tupi Terra Brasile Minha tesoria Bate o tambor Por mim Faz o teu som Eu voar E seja sempre Livre pra sonhar Eis a mistura E fim Tropicalismo Tupi Terra Brasile És o meu lugar Valeu mocidade